O que é o ministro da Fazenda? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse isso durante audiência na Comissão Mista de Orçamento do Senado. Ele se baseou no recuo registrado no índice de expectativa de inflação deste mês da Fundação Getúlio Vargas e no índice de preço ao consumidor amplo IPCA de fevereiro, que veio abaixo do índice registrado em janeiro e também menor do que a expectativa dos analistas de mercado. O ministro da Fazenda também voltou a reforçar a necessidade de estabilizar a geração de emprego e renda a curto prazo e de promover reformas estruturais a médio e longo prazos, além da manutenção do ajuste fiscal, que é o reequilíbrio das contas públicas. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, defendeu ainda que o governo trabalha com o crescimento da economia em 2017 e 2018. E neste ano, neste último ano, particularmente, a previsão de crescimento da economia pelo governo é de 2,9% do PIB, o produto interno bruto, conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país num determinado período. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo. E por falar em redução de preços, a conta de luz não vai ter cobrança extra em abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária que aplica uma cobrança extra na tarifa sai da cor amarela para verde já no próximo mês. Com a mudança, não haverá custo adicional para os consumidores. Essa é a primeira vez desde que o sistema de bandeiras entrou em vigor, em janeiro de 2015, que a bandeira cai para verde. A passagem significa que a produção de energia no país está mais favorável. Segundo a ANEEL, houve aumento da oferta de energia com redução da demanda e a entrada em operação de novas usinas no sistema elétrico brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu no Palácio do Planalto hoje pela manhã com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, e ratificou o Acordo de Facilitação do Comércio, firmado em Bali, na Indonésia. O tratado é considerado histórico por ser o primeiro acordo comercial global em 20 anos. A presidenta Dilma Rousseff assinou o documento de ratificação do Acordo de Facilitação do Comércio, da OMC, que simplifica procedimentos para o comércio internacional. O Brasil foi o 72º país a ratificar o acordo entre os 162 que fazem parte da organização. Depois do encontro, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, conversou com a imprensa e ele destacou a importância desse acordo, que vai ser muito grande, tanto para o comércio mundial quanto para o Brasil. Teremos no Brasil uma redução de custos importantes nas transações de comércio exterior, tanto para exportação quanto para importação. Ou seja, o objetivo do acordo é diminuir os custos e o tempo que a mercadoria fica na fronteira, que é um tempo morto e, portanto, onera a transação comercial. O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes, vai ganhar na redução dos custos e do tempo para o produto sair do Brasil e também, de maneira semelhante, na entrada no país de destino. E os produtores brasileiros que usam insumo importado para fabricar os seus produtos também vão se beneficiar, porque o custo da transação diminui. Em termos genéricos, é um acordo que deve reduzir o custo da transação comercial em torno de 14,5% numa média mundial. E quanto mais pesada for a burocracia no país, maior será esse valor. Em termos globais, nós estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em um trilhão de dólares, é muita coisa. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento, ou seja, as exportações dos países em desenvolvimento aumentarão em torno de 730 bilhões de dólares. Um manifesto assinado por mais de 50 brasilianistas, que são pesquisadores acadêmicos de diferentes áreas, que estudam a sociedade e a política do Brasil, e também por pesquisadores sobre a realidade da América Latina, aponta que é grave o momento político do país e afirma que, abre aspas, Segundo o texto, os setores do judiciário, com o apoio da grande imprensa, vêm protagonizando o desrespeito à lei e violando princípios como a presunção de inocência, a imparcialidade e a garantia à privacidade. O manifesto foi criado pelo historiador norte-americano James Green, da Universidade Brown, e reúne assinaturas de acadêmicos dos Estados Unidos, da França e da Alemanha. Um dos motivos para a criação do texto, disponível nesse site de petições online, que aparece agora aqui na nossa tela, foi a divulgação de gravação de conversa da presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, divulgada pela Justiça Federal do Paraná no último dia 16 de março. Você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa, móvel e de internet no Brasil? Para muitos consumidores, a resposta para essa pergunta é nem tanto. Os serviços prestados pelas concessionárias foram avaliados pela Anatel em todo o país e, numa escala de 0 a 10, nenhum recebeu nota superior a 7. As prestadoras precisam melhorar a sua capacidade de resolver as demandas do consumidor. À medida que o serviço esteja massificado, e é o caso do Brasil, é natural que a gente tenha um número de problemas, um número de demandas do consumidor. O que não pode é a prestadora não atendê-lo. Então, ao entrar em contato com a prestadora, o consumidor espera que ela resolva a sua demanda. A Anatel, pelos seus canais de atendimento, pelas reclamações que recebe, isso já é um problema identificado e foi por isso que a Anatel, há dois anos, começou a implementar o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. É com ele que a Anatel pretende melhorar os canais de atendimento. Ele trouxe uma série de medidas para atendimento eletrônico, atendimento no call center, para ver se a gente melhora a relação do consumidor com a prestadora no atendimento. Os dados foram coletados em mais de 150 mil entrevistas telefônicas realizadas no segundo semestre de 2015. Os dados completos da pesquisa de satisfação estão na página da Anatel. A partir de 1º de abril, será enviada a todos os estados do país a vacina contra a gripe. Inicialmente, vão ser distribuídas 25 milhões e 600 mil doses em três remessas, quase a metade do total previsto. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai ser realizada entre 30 de abril e 20 de maio. Em 2015, 84,3% do público-alvo foi imunizado. Público-alvo esse formado por pessoas com mais riscos de desenvolver complicações causadas pela gripe. No caso, gestantes, crianças de seis meses a dois anos de idade, idosos e indígenas. Além da vacinação, o Ministério da Saúde recomenda medidas para prevenir a doença, como lavar sempre as mãos e evitar locais com grande concentração de pessoas. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.